Bom dia, ou boa tarde, ou olá pra você que está aqui com a gente no canal Apolônia Grade, rosa do deserto. Onde as flores são mais floridas e mais bonitas. Por exemplo, essa maravilhosa Júlio César, que tem um perfume incrível. E você não tem Júlio César ainda? Canal da Apolônia Grade, onde as rosas são mais floridas e as flores mais perfumadas. Verdade! E se você não tem Júlio César, aonde você vai achar, Apolônia Grade? O nosso site. Biscoito, dá licença. Biscoito, peraí, Biscoito. Começa. E você sabia que rosa do deserto tem uma ceifa bem amarga? Verdade! Eu sabia, já experimentei algumas vezes. E no entanto, tem quem aprecie esse sabor e devore nossas rosas do deserto. Por isso, o nosso vídeo de hoje é Quem está comendo minha rosa do deserto? Se você também se deparou com uma situação dessa, deixa eu falar. Quando você tem uma rosa do deserto pequena, como essa que está aí com duas, três semanas de vida, e ela surge assim, ó, pastada e às vezes devorada totalmente a ponto de você só achar um pouquinho assim, rente ao substrato, isso eu sei te dizer. Mas, a nossa amiga e seguidora, Creonice Teles, não sabia e pediu ajuda. Vejam a planta dela, a situação que está. Se você se deparar com uma situação assim, ou como essa da Creonice, deixa eu te falar, você vai ter que sair a caçada noturna. Porque se a planta aparece assim, de uma hora para outra, não é de dia que isso está acontecendo. Não é na hora da luz do dia, da luz do sol, que o vilão está detonando a sua planta. É verdade. Isso daqui, ó, acontece porque tem uma lagartinha que é muito voraz. E essa lagartinha, ela é escura, ela é quase negra, ela se confunde com o substrato. E mais, durante o dia, ela se esconde, se enterrando no substrato. Depois que anoiteceu, ela surge, rente ao substrato e começa a pastar. E assim, você pode perder uma semeadura inteira, porque ela é muito voraz. Até ela chegar à fase adulta e se transformar em uma borboleta, ela pode comer um bom canteiro de rosas do deserto ou recém-germinadas. Já se a sua rosa do deserto está grande, um caldex bonito, e começa a aparecer ruído no começo, um pouquinho assim, você olha e não sabe o que é. Na noite seguinte, mais um pouco, quer dizer, você não sabe o que é a noite, mas na próxima vez que você olha a sua planta, ampliou mais essa área que foi roída, que foi devorada. E assim, a cada dia ela vai passando por um novo ataque, e de repente, esse consumo do material dela, dá a volta toda no caldex, acaba ficando sem nenhuma proteção e acaba apodrecendo. Ou então, ela é devorada mesmo. E você não está conseguindo descobrir o que é. Te respondo, só tem uma praga que aprecia dessa maneira. É o achatina. Ele é achato mesmo. É o caramujo africano? É o caramujo africano, sim. E, além dele ser muito voraz, ele ainda é capaz de se reproduzir a uma taxa altíssima. Em uma postura... Durante a vida dele, ele deixa mais de dois mil ovinhos. Por isso, muitas vezes, as pessoas veem esse adubinho aqui, ó, e pensam que é o ovo do caramujo africano. Ou então, é o contrário. A pessoa colocou os mocotes no vaso e o caramujo africano colocou os ovos ao mesmo tempo. Pois é. Ele se reproduz em uma facilidade incrível. Como é que você vai conseguir eliminá-lo? A melhor maneira é a capação manual. Mas lembre-se, ele é transmissor de doenças. Portanto, você não vai pegando ele com a mão sem proteção nenhuma. Porque a mão em contato com aquela gosma, com aquela baba, vai fazer com que você se contamine com doenças sérias. Então, você coloca a mão dentro de uma sacola plástica, usa uma luva descartável, pega ele, junta em uma sacola ou em um balde, joga o sal, dá uma salgada nele e então descarta longe do seu quintal. Porque mesmo depois que você salga ele, os ovos que estão lá dentro da casca podem acabar saindo e deixando novos filhotes por aí. Então, a melhor maneira recomendada para você se livrar do achatina é fazendo catação. Mas proteja a sua mão. E simplesmente não cate ou não esmague. Porque já me falaram, ah, e se eu esmagar ele, se eu pisar em cima de calçado e esmagar ele? Você esmaga aquele indivíduo adulto? Mas os ovos que já estão prontos vão ser espalhados. Então, não pode simplesmente esmagar e, ou mesmo colocando sal, deixar eles no quintal. Recolha tudo, tá? Põe numa sacola plástica, amarre muito bem a boca da sacola para descartar de maneira correta, bem longe das suas plantas. Ok? Então, Creonice Teles, muito obrigada por permitir que a gente usasse suas fotos para fazer esse vídeo instrutivo de como trabalhar quando o problema for plantas devoradas. Então, quem devora plantas pequenas são as lagartas. E se for o caldex de plantas grandes, pode ter certeza. É o achatina. É o caramujo africano. Ele não é do bem. E ele transmite doenças. Ok? E se você tem alguma dúvida com relação às suas plantas, fale com a gente. Nós passamos a resposta para você. E além de passarmos a resposta, hoje nós temos aqui com a gente... Pode trazer o banquinho também para você sentar aqui mais perto, para a gente te apresentar. Hoje nós temos com a gente a Ana Cláudia. Ela é estudante de agronomia lá da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Estou falando certo? Isso mesmo. E ela está aqui para ser estagiária, para conhecer um pouquinho mais das plantas, do manejo das plantas. E ela vai ter prazer também de ajudar a pesquisar quando tiver alguma dúvida de alguém que envie para nós. Certo? Certíssimo. Muito obrigada. Muito prazer, gente. Então, a partir de agora, não é mais para a Polônia que pergunta? Não. Agora nós vamos perguntar para a Ana Cláudia. Nós temos uma estagiária aqui, vamos dar trabalho para ela, certo? Certíssimo. Pode perguntar. E aí, o que te levou a fazer agronomia? Então, eu sempre gostei muito da área de fazenda, de plantas principalmente, de flores. E sempre houve muita curiosidade sobre como trabalhar com flores, muito sobre rosas do deserto. E aqui tem tudo que eu estou procurando, né? Então, estou aqui para aprender bastante, fazer meu máximo, para também ajudar, né? Que estamos aqui para trabalhar. É isso aí. Eu agradeço muito a você, ao Alan, que fez esse contato breve para trazer você aqui. E seja bem-vinda. E com certeza, o pessoal aqui que segue a gente também vai mandar um oi hoje para ela. Não é, gente? Bora lá. Manda um oi para a nossa amiga aqui. É a Ana Cláudia. E ela está aqui porque ela também gosta de flores. E quem gosta de flores tem o quê? Coração bom. E alma leve. Quem gosta de flores vive mais e vive melhor. Não é verdade? Certíssimo. Dá alegria para a vida. Muita cor. Deixa o jardim lindo, cheio de borboleta, flores, beija-flor. E é isso aí, gente. Então, ó, aquele beijo para vocês. E esperamos os comentários aqui. Fala, Paulo. Então, gente, recado aí para o mundo acadêmico. Se você está querendo estagiar, se você quer trabalhar com a gente, mas você está em dúvida, a gente trabalha com estagiários, a gente trabalha com parceria com faculdade. É só entrar em contato com a gente que a gente resolve para você vir estagiar com a gente. É isso aí. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.